Música Uma região que está com uma boa infraestrutura comparada com o resto do Brasil e São Paulo. Polo de negócios, onde você tem o corporativo e você tem as residências em alto padrão. Tem muita empresa, desde empresa muito pequena a big. Nós temos empresas globais aqui na região. Que a gente ainda dentro dos condomínios, a gente tem qualidade de vida, a gente tem amigos, a gente tem um ambiente bonito. Onde você tem todo tipo de serviço e com um preço muito mais baixo do que São Paulo. Música A nossa característica da Conselho Brasil é proporcionar uma realidade, um pé no chão e um comprometimento de responsabilidade fazendo com que o cliente tenha o retorno de uma moradia com bem-estar, com tranquilidade, com prazer e com custo real. Vender tijolo é fácil. Eu quero ver e entender as pessoas. Então a gente tem que ter gente que tem que ver o perfil, que vê o que a pessoa está esperando naquele momento de um imóvel. Então eu tenho que ter uma equipe que tenha essa energia como o comprador, como o vendedor, entender a expectativa das pessoas, entender o sonho. É muito mais que vender tijolo. Tijolo é fácil. Hoje, particularmente, a Florencia tem se voltado muito para o mercado corporativo. Porque a Florencia é vista como produto para a linha residencial. Mas ela é extremamente forte no exterior, dentro da área corporativa. E a gente está trazendo toda essa linha corporativa para a Alphaville, dado o número de empreendimentos na região, na linha corporativa. Sem dúvida nenhuma, o mercado da beleza é um mercado muito bacana. Por quê? Porque é um mercado que fala de autoestima, é um mercado que fala de bem-estar, é um mercado que fala de você está bem. Então, aliado com tecnologia, nós estamos no mundo da tecnologia, preço hoje é um diferencial. Tá, mas a primeira coisa, o cara quer algo de qualidade. Há dois anos de negócio, já temos 160 franquias em operação no Brasil. E, com certeza, vamos fechar, negociada esse ano, vamos fechar com perto de 200. E terminamos o ano que vem com 250 franquias no Brasil. Que 2015 as pessoas tenham garra, acreditem no que estão fazendo, tenham amor no que estão fazendo. Não faz as coisas por fazer, faz com amor, faz com vontade. E em época de crise, é a melhor época para você se reinventar, para você fazer parcerias de sucesso, para você conhecer novos amigos, novos parceiros de trabalho. Para se destacar em 2015 a luta vai ser grande, vai ficar quem é campeão, vai ficar quem sabe fazer.